Independente da classe social, dinheiro ou fama, todos nós um dia teremos esse destino. Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Pessoal, existem muitas poucas certezas que a gente tem na vida, mas infelizmente uma das mais clássicas é que todos nós vamos morrer. E muitas pessoas tem curiosidade sobre o que acontece com nossa consciência ou com nosso organismo depois que esse fato acontece. E hoje eu trago um vídeo sobre isso, mostrando pra você etapa a etapa como é que o corpo se comporta depois que o dia da morte chega. Então já ativa teu sininho e todas as notificações, deixa teu like, porque a meta de likes pra esse vídeo é de 200. Vamos pro vídeo? Dos primeiros 15 minutos até 6 horas, as células do corpo começam a morrer por conta da ausência de circulação do sangue. O corpo fica mais pálido e começa a se enrijecer. Depois que o corpo humano perde as funções vitais, ele começa a passar por um processo de desintegração. Então a matéria orgânica dele começa a se desmembrar. E esses processos são chamados químicos e biológicos. A duração deles pode variar semanas e até anos, porque depende, pessoal, de alguns fatores específicos. Dependem das reações químicas que ele está ali próximo, se ele está em um ambiente interno, se ele está em um ambiente externo. Se ele está em uma temperatura mais alta ou em uma temperatura mais baixa. Inclusive foram encontrados vários cadáveres de mamutes lá no Polo Norte, porque como a mudança da temperatura está sendo muito brusca, o gelo começou a derreter e eles foram saindo debaixo da Terra. E aí existem vários perigos acerca disso. Uma delas é possíveis doenças que isso pode trazer pra gente. Doenças que pessoas humanas daquela época eram acostumadas, que a gente não é. E outras é também mostrando como nosso planeta começou a sofrer pra geleiras se derreterem. Porque o gelo preservava os corpos. E aí quando o gelo se derrete, esses corpos que estavam embaixo acabam vindo à tona. Depois das 36 horas começa a ocorrer a proteólise, que é quando o corpo volta a ficar mole e flexível. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai aprendendo sobre esses processos. E teve um grupo de cientistas australianos que fizeram estudos sobre a decomposição dos membros e o tempo de putefração do corpo. E eles viram que o corpo, mesmo depois de semanas mortos, tinha espasmos. Por exemplo, braços que eram posicionados no chão, de repente se moviam devido aos gases que estouravam. Os pesquisadores acreditavam que isso acontece também quando o corpo, na época da mumificação, porque os ligamentos ficam mais secos, os gases saem e aí começa a ter esse movimento. Hoje em dia, por exemplo, em clínicas funerárias, eles preparam os corpos para enterro tentando acelerar esses processos. Para que de repente, no meio do velório, a pessoa que morreu não se mexa e dê a sensação de que esteja viva. Como recentemente, se eu não me engano foi na Paraíba, um homem foi dado como morto e aí de repente os familiares viram ele se mexendo durante o enterro, o velório, e pensaram que ele estava vivo, mas na verdade não era. Era só os gases do corpo dele se espalhando e gerando esses espasmos. Por conta da proliferação de bactérias e larvas, o corpo começa a entrar em decomposição aguda. E aí, pessoal, a gente chega no último estágio da jornada humana, que é quando o corpo está mais mole, já cercado de bactérias, e aí os ossos e as cartilagens mais duras começam a se destacar, porque como a carne já foi toda devorada pelas larvas, como a própria natureza se encarregou de decompor as partes de tecidos e peles, agora só restaram os ossos. E esses ossos, com o longo do tempo, eles vão ficar mais esbranquiçados, cada vez mais brancos, até virar fósseis, que é o que a gente encontra hoje, por exemplo, dos dinossauros. Lembrando que alguns desses fósseis que a gente tem dão origem ao petróleo, a matéria bruta do petróleo, que depois é refinada e vira o combustível, vira o diesel, vira o gás de cozina e etc. Por aí vai. É isso aí pessoal, se você gostou do seu vídeo, dá então aqui o like, ativa o sininho e todas as notificações, e até amanhã às 7h30. Valeu!